Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, te atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! As piores propagandas e comerciais da TV, parte 3. Lá do Fala de Tudo, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu vi que vocês pediram pra um caramba nos comentários aí. Então bora acompanhar pra ver quais são essas propagandas maravilhosas que tiram risadas e traz alegria pra nós, beleza? Com certeza! Mas uma outra coisa que me traz muita alegria, muita satisfação e muitas risadas é quando você pega o seu dedinho gostosinho assim, ó, e aperta no botão do like, tá ligado? Aí você ajuda o negão. Então aperta o like aí, me ajuda nessa parada, tá bom? Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark está lá, pegue e beije à vontade, senta, enfim, é você que sabe. E continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pra quem interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mariana! Alexandre Mariana! Vamos lá, tem um ronho aqui no bagulho aqui. Como que vamos? Mano! Essa é a parte 3 das propagandas mais escabrosas já feitas. Nossa! Propagandas essas com atuações péssimas nível Fiuk de atuação. Eu tenho 15 anos e já vou ser técnica em automação concreia. Eu também. Efeitos especiais de chapulim e animações em 3D para lá de macabras. Ai, cara, hein? Então vamos começar de uma vez. Esses são as piores propagandas da TV parte 3. Piores mesmo, meu pai. Nossa, bicho. Vamos começar com esse comercial que tem efeitos especiais tão ruins quanto dos filmes atuais da Marvel. A Narcisa Enxováix é agora imbatível! Capete de Capacho era 15 reais. Agora, 5,99! Mano! Mano, olha só que coisa horrorosa. Enquanto o cara tá gravando ele... Aí lá atrás a imagem tá estática, mas ele tá em movimento com todas as coisas que ele tá junto ali com ele. Negócio assim... Mano, coisa horrorosa, cara. Esse croma aqui, mano, nada a ver. Olha isso, cara. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Olha lá, mano. Toalhas de banho super seufundas. Na concorrência 12,99. Na Narcisa Inbatível. 6,99. A Narcisa Enxováix é imbatível! Pois é. Mas essa propaganda fez tanto sucesso lá nos fundilhos do Rio Grande do Norte... Que o dono da loja virou uma celebridade. E desde então ele vive fantasiado de Superman falsificado do camelô. Vestido com essa roupa tão apertada que divide os ba... Que merda é essa, mano? Caraca, maluco. Eu acho que... Agudei ele no meio, fazendo ele parecer que tem um pererecão. Mano, peraí o que parece. E vestido dessa forma, ele participa de centenas de propagandas assim, totalmente enlouquecido. A gente faixa mais ainda! E em todos os comerciais, ele fica quebrando os produtos da própria loja numa ilusão de que ele está derrubando os preços. Começou a liquidação doideira de final de ano. A ordem é acabar com tudo. Não é pra só... Mano, meu pai do sim. Mas pra que quebrar as coisas, mano? De três, nove, nove! De três canecas Fiesta da Espanha, trinta e nove, noventa e nove! Mano, mas esse cara deve ter muito dinheiro, cara. Porque, mano, ele quer os próprios produtos, cara. Que loucura, mano! Não é pra só dar, não! Mop, esfreio, mata vírus e bactérias. Só quarenta e nove, noventa e nove! Pô, esse negócio é bom pra caraca, mano. Meu, não! Trinta e nove, noventa e nove! Ih, não faz isso! Olha que meu coração! Vinte e nove, noventa e nove! Dezenove, noventa e nove! E nove, noventa e nove! Narciso em Chauvais! Na rua do Hospício do Centro, vem! Meu, esse cara é muito louco, cara! Que sujeito mais louco? Bem apropriado o endereço da loja. Na rua do Hospício do Centro, vem! Não! Mas pelo menos eu... Eu não tinha entendido essa parte quando ele falou. Na rua do Hospício! Faz sentido, faz sentido agora. Propaganda bem animada. Ao contrário dessa aqui. Ai, caraca! Fabão, faz uma porção de batata. Pode deixar. Fabão, faz um duplo. É pra já. Fabão, faz um especial pra mim. Deixa comigo. Fabão, faz um drogão aí pra mim. Eita! Não tá, né? Fabão, lanches. Para todas as fomes. Nossa! Animação de velório. Vontade zero de ir comer o lanche desse detudo. Eita! Já essa propaganda que teve uma boa produção. Apesar que esse cara parece um mendigão que cataram na rua. Homem, troço ruim. O gás acabou. Uai, sou. Nós resolve. Sende, gás. Sende, gás. Sende. As suas ordens, amo. Nossa senhora! Faça três desejos e eu realizarei. Um gás rapidinho, uma comida quentinha e uma mulher certifeita. Desejo realizado, só liguei no mineiro gás, o seu desejo é uma ordem, 92-3-3-0-6-5-5. Agora já sei, 92-3-3-0-6-5-5. O brabo é que ele pediu um gás cheio, comida pronta e mulher satisfeita. Mas vai que a parte da mulher satisfeita, o mendigo que tá interpretando aí o gênio do bujão satisfaz a mulher dele no lugar. Mano, é por causa daquele caso do mendigo agora. Esse cara me lembrou, mano. Ai, caraca, mano. Atuações péssimas como sempre. Nossa senhora! E olha a fala de brisadão desse gênio. Tenho certeza que tinha outro tipo de gás nesse bujão. Meu, muita coisa, mano. Fora que o burrão do gênio cracudo ainda errou o número botando uns 5 a mais. Burro! Essa propaganda seria muito melhor se o início dela fosse assim dessa maneira. Ah. Tá, tá, entendi. Púpio. Agora vejam só esse comercial super amador. Que tem como estrela esse velho manco. Tá cansado de ficar no prego e ser zoado pela galera? Então não perca tempo e aproveite a promoção do Cicobi Acre. Confira nossas taxas de administração. Imóveis, 4%. Moto, 9%. Estão enchendo o Severino de dívidas. E de automóvel, 6%. Para você sair naquele carrão. Tente me resistir, minhas garotas. Caraca. Ai, mano. Ai, gente. Eu tô tentando controlar um pouquinho meu riso aqui porque minha esposa tá em casa hoje. Ela tá estudando lá no outro quarto. Mas, mano, tá difícil, cara. Mano, coitado, cara. Isso aqui é uma ilusão, meu irmão, que eu vou te contar. O cara feio, bagarai. Aí tá num veloz, tem aí pra... Quero ver as garotas agora me resistir. É, de fato, mano. Tem garoto que não resiste, não. Ao carro. Porque você, meu irmão, faz sim. Que nada a ver. E ainda zoaram com o cabeçudo. E o nome da rua é Reigo. Na rua Reigo Barros, centro de Cruzeiro do Sul. Agora, essa propaganda toscona a seguir, eu já tinha mostrado um trechinho dela na parte 1. Mas aqui tá ele completo porque eu não quero pegar catarata sozinho vendo isso. Cruze. Vem a fadoga mania que o peixinho é... Pequeninho. Que que é isso? Pastel assado, pastel folhado, 4,50. Nossa. Cafezinho, pretinho, meio quentinho, 2 pila. Que porra é essa, mano? Ai, cara, que vergonha, mano. Que vergonha ali, mano. Pode levar, tá barato. Mano, eu acho que os efeitos do Chapolin, na época que ele se... Ele fazia que ele tomava aquela pila do encolhimento, acho que era melhor do que isso aí, cara. Misericórdia, mano. Coisa horrorosa. Hambúrger 7 pila. Paquete de frango, seis e cinquenta Ai, caraca, mano Togmania, precinho, pequenininho Todo dia Meu Deus Que vergonha alheia Como alguém produz um negócio assim e acha que ficou legal Fora que se eu visse um troço desse Andando numa prateleira, eu iria dar um berro Muita coisa Que que é isso? Que porra? Agora cês lembram também Daquela bizarrice 3D Da propaganda do leite do barriguinha mole Pois o 3D desse comercial A que consegue ser pior Aonde os bonecos anda tudo aberto Como se tivessem com bosta na calça Mãe, compra esses três pra nós É, rai, compra, vai Oxe, bandido, moleque, não tem tanto dinheiro Vou comprar os pretos Ô senhora Esse videogame que tanto querem É só fazer uma pequena compra no Maranhão Calçados Que vocês estarão concorrendo a esse videogame Sem falar que os preços e as formas de pagamento São as melhores do Maranhão Entre, compra e confirme Até que tá na área de comprar um sapato novo Maranhão Calçados Passo a passo Mano, mas não tinha pessoas pra fazer esse comercial não, cara Pagava uma Coca-Cola e uma coxinha que já tava bom já, mano Caraca, muito melhor que essa porcaria desse 3D aí, cara É verdade Jesus amado Mano, sou bom Mas pior ainda que isso E pior que esse maluco sem pescoço e com alguma espécie de paralisia É esse comercial de leite Aonde essas crianças medonhas ficam correndo por esse campo Mano, ai meu Deus Nossa, mano Ai, me viu um pensamento errado agora Meu Deus Mano, o zero A parte do zero Da entrada do zero é fininho E saiu um jato de... Ah, que nojo Ah lá, mané Ah, não Mas que isso, cara Pra que, mano Não, a ideia é muito errada, cara Que ideia é errada essa parte aí, mano Na moral, cara O leite da galera Tá que pariu Ah, lá, mano Mas que, cara Pedidos 8532759999 Eu tomo leite 101 Não sei nem o que falar Um bando de criança feia igual o diabo correndo Dançando em volta de uma caixa Como se fosse uma fogueira de macumba de bruxa Leite 101 E bebendo esse leite que sai de dentro de um zero Que lembra mais um olhote de uma bunda O leite da galera Não sei nem como deixar isso mais zoado Leite 101 Delicioso Os final leite Pedidos É um gênio E pra finalizar Socorro A propaganda é segredo Um festival que ocorre lá em Portugal É um bata de um churrasco Onde os Manoéis e Joaquim Se juntam para comer cordeiros e ovelhas Mas o problema é que esses bichos Têm uns nomes diferentes por lá Ficando essa propaganda estranhíssima Nos dias 29, 30 e 31 de março O Otmin volta a estar em festa Daí eu tô ligado Vem aí a terceira edição da Feira da Foda Em Pires, Monção Vamos à Foda Este ano temos várias surpresas Venha descobri-las O cordeiro à moda de Monção Mais conhecido por Foda Já conquistou os paladares do mundo Vamos à Foda Esta foda deu origem ao prato À confraria À feira E ao mino da autoria dos sons do minho Vamos à Foda O evento cresceu e o espaço também As velhas felizonas na Festa da Foda Não tem motivos para faltar à feira mais saborosa de Portugal Com sons do minho a festa vai começar O primeiro dia é fantástico O segundo é ótimo E o terceiro é fudido Com sons do minho a festa vai começar Próxima paragem Feira da Foda Em Pires de Monção Que festa poderosa Eu tinha visto isso aqui lá no Psycho, cara Ele tinha até falado dessa parte aqui F de Fantástico O de ótimo Dente divertido E A de acabou Foda Mas aqui no Brasil também temos uma festa da foda E se chama Carnaval Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa Eu leio tudo nos comentários E obrigado aos membros e os inscritos do canal Graças a vocês o canal se mantém vivo e os bichos de barriga cheia Quem quiser ajudar também a manter os bichanos obesos e felizes Basta fazer uma doação e tudo será convertido em ração e petiscos Os links de tudo estão na descrição E eu vou ficando por aqui Até breve Até breve, até breve Ué, tem alguma coisa aqui no final, parece Né? Aí, ó É soda, meu irmão Bônus Brasil vs Portugal Dança dos cus Rapariga Menino Puto Pão Cacete Fila Salão Salão de bacalhau Salão de bacalhau Bonheta de bacalhau Merchelote Caralhau Cueca Calcia masculina Como assim, o bicho? Mano Ai, cara, na moral, mano Esses nomes em Portugal Eu vou te contar Eu morro, mano Não dá pra controlar a risada quando eu vejo não, mano Gente, tá aí O link do Fala de Tudo vai estar na descrição Bora dar uma moral pro cara, tá bom? Quem não passou lá ainda Deixa o likeão pro cara lá E também deixa o likeão aqui pro Negão, né? Pra me ajudar E vamos guardar mais vídeos dele ou de outros canais, tá bom? Deixa aí nos comentários aí algum vídeo que vocês querem que eu assista É claro, se tiver muito like aí pros comentários Eu estarei pegando pra ver Mas de vez em quando também tô pegando umas paradas que eu quiser ver também É isso aí, tá? Então é isso, gente Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Eu espero que vocês tenham se divertido com reacts, tá bom? Até a próxima E valeu